Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, PIX, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIX. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Bora lá, Clã. O Shadow ganhou uma M9 Gamma Doppler na Saulo Mini. E a gente vai entrar para ver como ele fez isso. Ele já falou para a gente que depositou um valor alto, 450 dólares. Que dá mais ou menos 2.500 reais, 2.600 reais. Mas a M9 Gamma Doppler na Steam, pelo que ele trocou, a gente ainda não sabe o que ele trocou, vale na casa dos 10 mil reais. Então, o profite é inevitável. Estou aqui na conta dele. Depositou 450 dólares. Usando o cupom Profit vira 585 dólares. E ganhou a M9 Gamma Doppler na Saulo Mini. Trocou a M9 por uma Butterfly Autotronica. Essa Butterfly Autotronica já está em seu inventário. E vale a bagatela de... Vendida por 11.200, vendida por 9.600. O preço dela é mais do que isso. Fato. Como a encomenda está aí. Então, chega na casa dos 10, 11 mil reais. true. É esse gol.net, cupom Profit. Vamos depositar um presente aqui pra ele de 300 dólares. 300 vai virar 390. Eu vou tentar buscar um kit pra ele agora. E nesse mês de setembro, estou fazendo história. O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Terão 140 mil reais em skins fade pra vários vencedores diferentes. Entre elas, Alp Fade, Butterfly, Karambit 99% Fade, M9 Baioneta, Talon, Nômade e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom Profit e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Todos os dias tem sorteio diário pra quem deposita usando o cupom Profit aqui no csgo.net. Insano, inclusive. Tem também sorteio especial que dia 15 agora, domingo, é o sorteio especial dessa Huntsman Emerald de 12 mil reais. Passou o dia 15, dia 16, começa o sorteio de uma M9 Doppler Phase 2. 14 ou 15 mil reais é o novo sorteio especial. E também tem o sorteio mensal da Alp Fade mais 14 facas fade no valor de 140 mil reais. Basta usar o cupom Profit que te dá 30% de bônus do seu deporte. Agora, mano, eu vou começar sonhando alto. Luxury Gloves Mini. Eu vou gastar o bônus. 300 dólares nela. 300 dólares não, 90 dólares, que é o bônus. É, considerando que ele acabou de ganhar um provébile 99988. Você pediu muito outro provébile top? É. Mas aqui nós estamos querendo muito. Deixa eu ver o inventário dele. Olha, ele tem duas facas. Ele tinha uma faca, né? Agora ele tem duas facas, mas nada. Dá para nós tentar buscar essa luva para ele e depois ganhar umas skins, velho. Ai, essa área e geradinha, hein? É, acabou o bônus, guys. Agora entrou no valor real que eu depositei para ele. Ai, guys. Já foi. Não está querendo pagar, hein? Porra, caixinha podre, hein? Porra, foda que esse caixinha podre não saiu do meu coração. Porque a gente semana passada ganhou uma ARID de 1.200 dólares para o inscrito. A ARID estava 1.200 dólares e nós ganhamos ela. Tem que sair do coração, velho. Uh! Eu nem vi! Eu nem vi que pagou, velho! Aí! 9994. Vai ficar um kit muito louco. Cool Mind. Azul. Uma Butterfly Autotronica. Vai ficar... Kit do Fallen. Kit do Fallen. Do Fallen que combinou vermelho com azul. God, God, guys. Agora dá para nós buscar mais coisa aqui para ele, velho. Mas é o seguinte, eu vou abrir 5 Cowbrits só para garantir mais 5 skinzinha legal. É. Deixa eu ver se ele tem um retorno no tempo, velho. Tem! Dá para nós abrir essa caixa aqui agora, ó. Smile! Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir mais uma para ver qual das duas eu prefiro usar o retorno. Não, aqui, aqui, aqui. Pronto, veio uma USP de 30 e pouco. Não foi tão bom, mas tá bom, né? Mano, eu peguei uma USP para ele. Peguei uma Glock. Uma M4. Mano, eu vou tentar uma loucurinha. Vem uma K. Oxi! 93930. Adol virou outra luva, velho! Fala! Fala! Agora é duas luvas, my friend. Ah, toma mais uma, Smile. Mano, essa é a felicidade. Ai, ai, ela aloprou, aloprou, aloprou. Nossa, aqui foi uma boa. Tá lá. Ok, uma Alp Neonor para sair na Gude. Mano, ele saiu super bem. Do dinheiro que ele depositou, 450 dólares, dá uns 2.500 reais e ganhou 10 mil reais. E além disso, ele tá super forte nos sorteios, velho. Então, tipo, o sorteio é um plus que, tipo, o cara já estourou. E pode estourar no Norte ainda mais agora, ganhando um sorteiozinho. Mano, já vamos fazer aqui a somatória. Mano, essa Butterfly aqui, pelo preço de encomenda dela, tá 9.700 reais. Eu acho, do fundo do meu coração, que ela é uns 10.500 a 11k. Vamos colocar aqui 10.500 reais, a luva de 2.381 reais que eu ganhei pra ele, 600 reais dessa outra luva, 55 reais da M4, 51 reais da Glock, 259 reais da USP. E ainda falta chegar essa Alp Neonor aqui, que vai vir testada em campo e vale 146 reais, velho. 14.000 reais ele ganhou, 2.500 dólares, por aí. 14.000 menos 35% se for vender no Pix, isso, por aí. Dá uns 9.100 reais no Pix dele. Deixa eu ver essa Butterfly dele primeiramente. Olha o floatzinho legal, 0.27, olha. Vamos ver a luva que a gente ganhou pra ele também, cara. Nossa! Ela veio bem desgastada, porém, com float 0.38. Float que termina o fio de Tested é 0.37,99,99,99. Então veio o melhor float possível e se passa a luva, tem overpay. É louco, linda essa luva, velho, linda. Mano, foi 3.500 reais que a gente ganhou do nosso depósito pra ele. 621 dólares, ou seja, a gente mais do que dobrou o nosso depósito também. Tá vendo, guys? Cupom Profit traz várias vantagens. Além de você participar de sorteio, além de você ganhar 30% de bônus, se tu fizer um Profit insano e virar conteúdo aqui na live, eu ainda deposito uma grana na tua conta, irmão. Pelo amor de Deus! CSGO.net, cupom Profit, 30% de bônus no seu depósito. Chama! Amassamos o CSGO.net aqui com 14 mil reais. Parabéns, Thiago. Parabéns! Parabéns, Thiago.net, cupom Profit.net, 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 cup